Salve, salve rapaziada! MVPzone na área! Cheguei com mais um vídeo pra vocês, calma! Eu vou explicar porque eu não tô postando vídeo, eu vou explicar porque a demora em soltar mais episódios com o Chicago Bulls, mas calma aí, tenha paciência, eu preciso explicar primeiro o que vai acontecer nesse vídeo. Cara, eu vou mostrar pra vocês o que é o PVP que eu tenho postado na comunidade quando eu tô abrindo live. Pra galera que tá chegando na live de paraquedas e não tá entendendo o que significa isso de PVP, eu vou trazer pra vocês uma explicação bem rápida, bem breve e vou animar vocês que gostarem do modo que quiserem participar pra ir pra lá também, beleza? Então, calma aí! Primeiro de tudo, por que a demora em postar os vídeos aqui no YouTube? Cara, a gente começou com essa ideia de PVP que eu já vou explicar pra vocês. Começamos com essa ideia do PVP, colocamos em prática ali entre o Natal e o início desse ano novo que a gente tá. E aí, a ideia inicial era fazer, criar a galera que é sub lá na minha plataforma de lives, que vocês já devem conhecer, né? A plataforma roxinha, tem o link aqui na descrição do vídeo. Enfim, a ideia era criar os subs no videogame e colocar eles no roster do MyJam, do MyNPA, etc, essas coisas. Foi uma ideia de um sub, né? Algo pra gente dar ali pros subs a galera que tá me apoiando, né? Pra eles terem algo a mais. Além de tá me apoiando, eles iriam receber então esse direito. Só que eu pensei na ideia, criar os subs, colocar eles numa NBA, eu acho que não ia ficar tão da hora pra postar aqui no YouTube, etc, no meu save, né? Jogadores aleatórios aqui do chat. Eu não sei, eu pensei, pensei e decidi por outra coisa. O que que eu decidi? Eu decidi criar não somente os subs, mas a galera que acompanha as lives com frequência, eles conseguem resgatar com pontos da live, né? Então, conforme eles vão assistindo a live, eles vão ganhando pontos e aí com esses pontos eles resgatam a criação do personagem deles. Quem é sub lá da plataforma já consegue criar seu personagem na hora que quiser. Se você é assinante do Amazon Prime, você pode vincular a tua conta lá no site que eu faço live. Você vincula a tua conta e você pode me dar um sub de grátis. Além de tá me apoiando, você pode criar teu personagem. Os subs também podem personalizar seu jogador com mais variedade. Não variedade, eles podem personalizar mais seus jogadores porque eles têm um vezes dois de personalização. Que aí eles podem tá colocando sleeve, a testeira, a tatuagem, mudar cabelo, barba, etc. Várias coisas que vocês vão descobrir acessando o link que vai tá aqui na descrição também chamado PVP. Vai tá escrito num documento do Google lá tudo que tá relacionado a esse modo. Enfim, então o que que eu fiz da ideia? Eu decidi sim criar a galera do chat que participa lá das lives. E aí eu criei, a ideia era a gente fazer dois contra dois, né? A gente simula as partidas, eles me enviam como que eles querem o personagem. Nome, altura, sobrenome também é importante. Peso, cor da pele, posição que vai jogar. Aí eles começam com todos os atributos no 50, tudo em 50. Todos os atributos, igual tá aqui, ó. Esse aqui é o personagem base. Então tudo no 50, post fade, mid range, close shot, driving dunk, defesa no perímetro, etc. Tudo começa no 50, isso aqui é só questão de lesão. Tem duas coisas que não começam no 50, ou uma só. Eu sei que o lance livre, o lance livre se não me engano é 60. A estamina é 70 já, mas no resto tudo na base do 50. Todo mundo que cria um personagem novo, eles ganham 50 pontos pra distribuir. Eu fiz o símbolo certo? Não sei se na câmera saiu do lado certo. Mas enfim, eles ganham 50 pontos pra tá distribuindo no seu jogador, pra tá melhorando ele em algumas coisas. Nesse link que eu disse que vai tá aqui na descrição sobre o PVP, explica as regras, né? Onde você pode upar, o que você não pode fazer, o que você pode fazer. Por exemplo, se eu criar um pivô, eu não posso colocar ele com 99 de bola de 3. O máximo em um atributo é 90 atualmente. Mas se você for de uma posição específica como o pivô, você não pode ter 90 de velocidade. Então, por mais que o atributo, o máximo dele seja 90, não em todos. Então, em alguns você tem algumas limitações extras por posição. Por exemplo, um armador baixo, ele não pode ter o Driven Dunk que um SF pode ter. Enfim, tá tudo explicadinho aí nesse documento. É bem simples, cara. É bem simples. E a galera curtiu demais. E aí eu já linko com o motivo, explicando o PVP e explicando por que eu parei de fazer os vídeos. De modo bem simples e direto, cara, eu consegui aí, envolvido com a galera, muita interação. Cara, as lives de 6, 8, 10 horas. A gente se divertindo muito. O que começou que era pra ser 2 contra 2, virou 3 contra 3. Depois já tinha 5 contra 5. Depois a gente já tava montando 4 times. Depois 6 times, 8 times. Teve uma noite que a gente montou 10 times com 5 pessoas em cada. Então, eram 80 pessoas ao mesmo tempo jogando. Jogando não, né? Vendo os seus personagens nas partidas. Porque é isso que tá trazendo muita competitividade. A galera sempre querendo criar o melhor personagem que o outro. Seja disputando a mesma posição. Seja disputando uma posição com outra. A galera foi se empolgando, empolgando, empolgando. Me dando muito apoio. Eu recebi muito apoio nesses dias. Pra ficar bem claro em números. Cara, eu ganhei em 10 dias de janeiro. O que eu levo quase 2 meses pra ganhar no YouTube. Então, com isso, eu imagino que vocês conseguem me entender. Por que que eu acabei deixando aqui os vídeos um pouco de lado. Não foi de propósito. Mas é que eu não tinha mais tempo. Eu tava tão envolvido nas lives lá. Fazendo o PVP e etc. Que eu fiquei sem tempo de fazer os vídeos pro YouTube. Porque eu tava indo dormir tarde. Eu tava começando as lives em torno de 6, 7 horas. Fechando elas 2, 3 da manhã. Nesse período aí de fim de ano. Que eu tava de férias do trabalho. E ficou uma loucura, mano. Não consegui botar os vídeos aqui em dia. Mas é simplesmente por isso. Eu tava faturando lá. Tipo, tendo um extra aqui. Além do meu trabalho, cara. Eu tava tendo um retorno, um apoio da galera. Que no YouTube eu demoro quase 2 meses pra juntar. Então, por esse motivo. Eu foquei tanto nas lives. Mas não é o que eu quero fazer. Porque eu sei que muita gente me conhece nas lives. Por causa do YouTube. Na verdade, a grande maioria me conhece. 90% me conhece nas lives por causa do YouTube. Então, eu peço desculpa pra vocês. Por estar tão atrasado nas séries de My Carrier. My NBA. Eu vou trazer vídeos de rebuild. Em um vídeo só. Em dois ou três vídeos. Dividido por partes. Eu vou definir depois. Mas me desculpem. Eu queria aproveitar pra pedir desculpa. Pra vocês sempre me apoiarem aqui no YouTube. Se eu tô crescendo na Twitch. Valeu o nome. Se eu tô crescendo lá na Plataforma Roxa. É por causa de vocês que me seguem aqui no YouTube. Estão sempre dando apoio. Dando likes. Se inscrevendo. O grupo do Ates já lotou. A gente tem um segundo grupo agora. Que é só pra galera que tá no PVP. Se você quiser participar do PVP. E quiser entrar no grupo. Vai tá aí na descrição do vídeo também. De forma geral. Essa é a minha explicação. Eu fiquei meio sem tempo. Porque eu tava me dedicando mais ao PVP. Esse é o modo. A gente começou jogando partidas amistosas. Mas agora. A gente já tá disputando college. Cara. Impressionante. A gente conseguiu. Mais de 57 players ativos. O que que é um player ativo? Você começa mais ou menos com 60 de over. Quando você atinge 70 de over. Você tá apto. Como um player ativo. Porque se você chegou em 70. É porque você constou. Sempre nas lives. Conseguiu upar. Porque cada vitória dá atributo. Você foi melhorando o teu atributo. Melhorando o teu personagem. Ele chegou em 70 de over. Você conseguiu uma vaga. Numa faculdade. A gente tá atualmente. Entre a terceira e a quarta rodada da faculdade. Então se você quer entrar ainda nessa temporada do college. Vai ter outras temporadas do college. Mas se você quiser entrar nessa ainda. Cara. Corre agora. Se inscreve lá na live. Tenta somar. Resgatar os pontos lá. Ficar assistindo a live pra ter os pontos. Se você não conseguir. Se você puder. Virar sub. Aí você já pode criar o personagem. Na hora que você chegar na live. Vai me enviar no Sussurro. Lá no site. Ou no Whats. Pode me enviar no privado também do Whats. Ou no Insta. Ou no Twitter. Em qualquer lugar que você consiga. Manda uma mensagem direta pra mim. E eu visualizo. E eu crio o seu personagem. Se você for sub. Ou se você resgatou com os pontos lá. Da live. Galera. Eu espero que vocês tenham compreendido. A ideia é a gente. Chegar no college. Ficar duas. Três temporadas no máximo. Cada personagem. Porque a gente definiu que com 80 de over. O cara vai decidir. Se ele fica mais uma temporada. Upando no college. Ou se ele se torna apto. Pra ir pro draft da NBA. Porque com 80 ele não vai ser reserva. Vai conseguir ser draftado por um time ali. Que tá precisando de jogadores. Vai ter uma vaga no time titular. Eu imagino que seja. Com 82, 83 de over. Então eu por exemplo. O meu personagem ele tem 83. Ou é 82 de over. Então talvez eu já vá pra NBA. No final dessa temporada. Que a gente tá fazendo do college. O college funciona com a gente assistindo os jogos. Eu vou tentar deixar. Passar alguns lances pra vocês. Enquanto eu tô falando do college. Mas enfim. A gente joga todos os jogos. Joga não. Não. A gente assiste todos os jogos do college. Em que há players né. A gente tá com a média de 3 a 4 jogadores. Em cada faculdade que a gente escolheu pra jogar. Cara. Tá realmente um modo muito divertido. Muito interativo. Eu pego no controle. Só pra pular as cenas. Eu não controlo o jogo. A gente se diverte. Vendo o player que a gente criou. Sendo controlado pela inteligência virtual. Então por isso que é importante upar inteligência pra arremesso. Inteligência pra passe. Inteligência pra defesa. Já fica a dica pra vocês que estão pensando. Em colar lá pra que é o personagem de vocês. Mais uma vez. Desculpa por estar demorando pra postar vídeo. Mas eu prometo que vou me esforçar mais agora. Pra manter. Sempre a frequência aqui de my NBA. Frequência de rebuild. Frequência de my career também. Obrigado pelo apoio. Obrigado por sempre estar me dando suporte. Eu não quero menosprezar tudo que eu tenho conquistado aqui com vocês no YouTube. Eu só quis ressaltar o quanto estava sendo mais rentável pra mim. Dedicar meu tempo no que estava me dando mais retorno financeiro. Até porque se eu tenho a projeção de um dia conseguir viver só disso. Eu tenho que focar naquilo que está me dando mais rentabilidade atualmente. Mas eu me comprometo com vocês. Que vou me esforçar pra postar os vídeos aqui com frequência. Não tirem a inscrição do canal. Continue aí. A gente está quase chegando a 5 mil. Eu ia gravar hoje uma NBA. Mas acabou não dando tempo também. Mas amanhã eu gravo. E aí posto no outro dia. Beleza? Tamo junto rapaziada. Na verdade eu estou falando isso na terça. Então na quarta-feira eu vou gravar uma NBA pra postar na quinta. Então quinta-feira uma NBA aqui no canal. Na sexta eu vou tentar trazer um rebuild com o New York Knicks. Ou no sábado ou no domingo. Mas até o final de semana eu vou trazer um vídeo com o Knicks. E aí a gente volta também com o MyCareer. Cara, obrigado por a compreensão. Obrigado pelos comentários de incentivo. Obrigado também pelos comentários de crítica. Me servem também pra melhorar sempre. Tamo junto. MVP Zone. Eu amo vocês. Deus também ama vocês. Colem na live. Colem aqui nos vídeos no YouTube. Tamo junto. Valeu. Tchau.